E o Irã rejeitou a acusação dos Estados Unidos de que estaria por trás de um plano para assassinar o embaixador da Arábia Saudita em Washington. O governo do Irã disse que tudo não passa de uma tentativa dos Estados Unidos de desviar a atenção da opinião pública dos problemas internos do país. A secretária de Estado americana Hillary Clinton defendeu uma ação enérgica contra o governo de Teirã e revelou que o Washington está preparando novas sanções contra a República Islâmica. O embaixador saudita nos Estados Unidos, Adel Aljubir, tem 49 anos e é conhecido como uma das pessoas mais próximas da família real saudita. Segundo o FBI e a Secretaria de Justiça americana, ele era o alvo de iranianos. Um plano dirigido por facções do governo do Irã para assassinar o embaixador estrangeiro em solo americano, disse o secretário de Justiça, Eric Holder. Os acusados, Mansur Arbab Siar, de origem iraniana, naturalizado americano, e um iraniano integrante de uma unidade da Guarda Revolucionária do Irã. De acordo com os investigadores americanos, Mansur contratou um homem do cartel de drogas no México para matar o diplomata. Chegou a adiantar 100 mil dólares, parte do pagamento prometido de 1 milhão e 500 mil, que seriam oferecidos em troca do assassinato do embaixador. O dinheiro foi rastreado pelo FBI. O homem do cartel mexicano era um informante dos investigadores americanos e ajudou a desvendar a trama. O FBI disse ainda ter interceptado ligações telefônicas em que os iranianos tratavam do plano para matar o embaixador. Mansur está preso e, segundo autoridades americanas, confessou ter participado do planejamento do assassinato. O Irã nega a trama e diz que as denúncias foram inventadas pelos Estados Unidos.